Esse Nosso Deus Louva a Deus seja em qualquer lugar Pra quem ficar pedindo ajuda a tanta gente Se o Deus onipotente é quem pode nos salvar O caminho do céu Com Deus de Israel Pra quem dele crer Pois salvou a mim e também quer salvar você O caminho do céu Com Deus de Israel Pra quem dele crer Pois salvou a mim e também quer salvar você Esse Nosso Deus é bom demais Não se aperreia a provação Ai quem me dera se eu tivesse conhecido o poder Jesus Cristo está bem mais tempo do irmão Quem teme ao Senhor só se dá bem Louva a Deus seja em qualquer lugar Pra quem ficar pedindo ajuda a tanta gente Se o Deus onipotente é quem pode nos salvar O caminho do céu O caminho do céu Com Deus de Israel Pra quem dele crer Pois salvou a mim e também quer salvar você O caminho do céu Com Deus de Israel Com Deus de Israel Com Deus de Israel Pra quem dele crer Pois salvou a mim e também quer salvar você Música 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 Música